Bora, bora ver o neto bravo porque ele apareceu na série do Neymar. Feliz. Saber da Netflix? Quem mandou vocês botarem a minha imagem na Netflix? Eu vi ontem eu na Netflix, no documentário do Neymar, elogiando ele. Não, era pra dar cacete! Não era pra botar eu elogiando ele. Pegaram a parte errada. Pegaram a parte errada. E eu quero saber quem deixou. Se foi a banda que deixou, tá tudo certo, beleza, tá tudo bem. Só uma coisa, cara. Pelos contratos que eu sempre tive em TV. Quando você tá no ar na televisão, 100% do direito daquela imagem é da TV. Quando você tá numa televisão, você assina um contrato que não dá pra mudar, que qualquer personagem que você cria, no momento que você tá lá, que você leva pra televisão, é da TV. É uma loucura isso. Então, realmente, mano, se a banda falar, ok, pode usar, o neto não pode fazer nada. Mas o que é engraçado é... Deixa eu falar pra você! Ô, eu tô na Netflix, velho! Netflix? E a gente tá naqueles filmes pornô. Não. Que era muito melhor. E outra coisa, hein? Ô, Neymar, parabéns ao Wagner Ribeiro, hein? Falar que o Neymar é melhor que o Pelé, que ele faria 12 gols, e você não humilhou, você foi tão... tão sarcástico, que quando você fala do Pelé, você esquece que o Rivelino, Gerson... Por isso que eu amo o Neto, cara. Gente, você que tá assistindo o vídeo aqui no meu canal, você que tá aqui na Twitch.tv barra TV do Rúdio reagindo ao vivo, tudo bem, o cara é empresário do Neymar, ele tem que ir, né? Mas acho que é o Wagner Ribeiro. Jairzinho, Paulo César Cajú. Ô, gente, eu fico muito chateado, entende? Fazendo esse tempo de comparação, entende? Eu gosto muito do Neymar. Ó, estou aqui comemorando o gol ali, da Copa de 70, entende? Mas não dá, não dá, entende? Se esses caras jogassem hoje, nós não teríamos programa de esporte. Não teríamos aqui, não teríamos SBT, não teríamos na Globo, porque os caras iam voar. E você faltar com respeito com o Pelé, Wagner Ribeiro. Sabe o que isso representa pra mim? E mais, hein? Esse Hendrick aí já tá vendido, porque você fez isso com o Kaká, você fez isso com o Robinho, você fez isso com o Lucas, você fez isso com todos os seus jogadores. com o Vinícius Júnior, esse milagre já tá no Real Madrid ou no Barcelona? Porque ele faz o jogo no Jornal Marca, que é o Barcelona que quer, bota a câmera aqui em cima, Barcelona que quer, Barcelona que quer, e aí o Real Madrid que quer. Aí ele faz esse jogo, porque o Neymar era pra ir pro Real Madrid com o Ronaldo, que abaixou o ano de contrato em 2014, ele tinha até 2015. Grande Neymar, que tá dando pau no pai dele na Netflix. O Neto, ele vai juntando os assuntos, né? Mano, é verdade que vocês me botaram na Netflix, até porque o Wagner Ribeiro, que merda que você fez, e o Neymar tá dando pau no pai dele, no negócio, e a culpa é do Andrés. Falar com eu pra você, o meu pai, eu apanhava de cinta, de polícia, mas deixava os vergão na perna, e aqui, ó, cabeça abaixada, tapa pra orelha, cabeça abaixada, da sua mãe. Punta pé na bunda. Sim, senhor. Não, senhor. Nunca levantei a voz pro meu pai. Nunca faltei com respeito pro meu pai. Nem quando criança, e muito menos agora. Porque o Neymar falou do próprio pai. Porque quem não tem a hombridade de saber a importância de um pai e de uma mãe, não é gente pra ele. Só que é verdade, a camisa do Neto é o Mickey, é o Michael Jackson, é o Mickey e Michael Jackson. Fiz, Dad. Quem não respeita pai e mãe, pra mim, é vagabundo, safado, sem vergonha. Sim. Pai e mãe é pai e mãe. Pela minha mãe, pelo meu pai, é bala. E outra coisa, mesmo ele errando, meu pai e minha mãe, é respeito. Respeito. Como diria o Tite, respeito. E aí, Neymar é maior que o Pelé, como disse Wagner Ribeiro? Comente aí no nosso vídeo aqui no canal ou onde você estiver assistindo, viu? Se inscreva, ativa o sino. Até a próxima.